Olha, eu quero falar com você que está negativado. Hoje, mais de 60 milhões de pessoas estão nessa situação e não conseguem usar seu próprio cartão. Chegando no nosso programa XCard que une toda a bancária e também um clube de vantagens num único cartão, Gisele. É isso mesmo, Igor. Você falou do negativado, né? Se você estiver negativado e quer um cartão, pode entrar no nosso site xccard.com.br que o XCard te traz de volta para o mercado com poder de compra, crédito e até reeducação financeira. E não para por aí. Não, são mais de 6 mil lojas credenciadas com vantagens, com muitos descontos também para quem quiser usar o cartão. Bom, e além dessas vantagens, também tem outras situações que você pode utilizar. Olha que legal esse cartão. É, o banco digital que não tem tarifas mensais para usar e sem contar todos os serviços extras, como assistência residencial, auto até auxílio funerária. Olha só, para toda a família, incluindo, pode colocar até sobre sua sogra. Gostou? Acesse o site xccard.com.br Vai estar no chat lá para você conversar, tirar todas as dúvidas. Pode ligar também. 5523-7555, XCard é um cartão muitos benefícios.